No Brasil, 16 milhões de pessoas estão abaixo da linha da miséria e vivem com renda de até R$ 70,00 por mês. Deste total, cerca de 7 milhões vivem em áreas rurais. Isso significa que 47% da população extremamente pobre do país está no campo. Esses brasileiros são o foco do Plano Brasil Sem Miséria, lançado este ano pelo governo. Uma das ações previstas para incentivar a produção é a distribuição de 375 toneladas de sementes para agricultores familiares. Já receberam as sementes 10 mil famílias e outras 27 mil estão sendo atendidas de acordo com o calendário agrícola de cada região. As sementes do amanhã, que vão mudar as vidas de agricultores extremamente pobres do Brasil, saem de estufas e laboratórios como este, da Embrapa, em Brasília. Aqui, o material é objeto de estudos minuciosos para que várias espécies sejam melhoradas. Com as pesquisas, o grão pode render mais na lavoura, se adaptar a climas e solos mais difíceis e ser mais resistente a pragas. E não importa onde a família beneficiária do Plano Brasil Sem Miséria está, as sementes da empresa pesquisadora vão chegar lá. E é muito importante para a Embrapa, por quê? Porque esses pequenos agricultores, ou que têm esse acesso, ou não têm acesso a nenhuma tecnologia da Embrapa, através desse programa, ele passa a ter acesso a essa tecnologia. As sementes de milho, feijão e hortaliças, melhoradas aqui na Embrapa, já começaram a ser distribuídas a 30 mil agricultores familiares de municípios de Minas Gerais e da Bahia, que integram os territórios da cidadania no semiárido. Cada família vai receber um kit com as sementes e também material informativo. 10 quilos de milho, 5 de feijão e envelopes com sementinhas de 9 espécies de hortaliças. A quantidade do kit foi calculada para até 3 plantios por ano, o que garante o sustento de uma família de 5 pessoas. Ao receber essa semente, ele vai poder multiplicá-las uma, duas, três vezes com a mesma qualidade de sementes. Então, vamos supor, de uma forma bem prática, quando ele recebe essas sementes e coloca 3 ou 4 sementes por cova, ele vai ter as 3, 4 plantinhas, porque o vigor delas é muito bom. Elas são bem rústicas e adaptadas ao clima e às condições de solo da região, principalmente do semiárido nordestino, onde o Brasil Sem Miséria é bem mais atuante. A meta é atender em 2011 33 mil agricultores familiares do Plano Brasil Sem Miséria. Gente que não deve mais passar fome e vai melhorar de vida. É o emprego da tecnologia para fazer o país avançar socialmente, o que enche de orgulho os pesquisadores da Embrapa. Claro e evidente, quando você faz esse trabalho, você vê a satisfação do agricultor em receber um saquinho de semente com a marca Embrapa. E chega a ser até emocionante, porque ele fala assim, nossa, eu estou recebendo uma semente da Embrapa. Então isso para a gente é que é a maior satisfação nossa em participar desse programa. Forjar no trigo, milagre do pão e se guardar de pão.